A Vida Não Há Só Na vida deve haver uma tabela A vida tem um pouco de tudo, a vida é bela Uma lição que eu sempre ouvi dizer Que nos dá saúde e nos faz crescer Deitar cedo, erguer cedo, nos faz bem São lições que a nossa bela vida tem Muito bem, muito bem Há outros para aí que têm mania que sabem cantar Os irmãos não me fizeram quadra nenhuma Era os que tinham que dar as tesâneas Mas dedicaram-se à canção Aperta com isto, aperta com isto Aham, improvisar não é para todos Ah, não vai almoçar Esqueceu? Não, eu tinha a minha esposa em casa com o almoço Ela entra às quatro Boa viagem, boa viagem A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor Mas quando houver a oportunidade De celebrar com amigos de verdade Gozar o tempo que temos juntinho Cantar, dançar com um amiguinho A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor A vida não deve ser abusada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor A vida é uma oferta do Senhor A vida não deve ser vivida em paz e amor A vida é uma oferta do Senhor A vida não deve ser vivida em paz e amor A vida é uma oferta do Senhor A vida não deve ser vivida em paz e amor A vida é uma oferta do Senhor O Senhor Oh minha gente querida, oh minha gente querida Quero falar aqui um pouco Quero falar aqui um pouco Há certas coisas na vida que faz este povo louco Uns querem ter a resposta, outros não lhes dão o troco Eu fico louca também, eu fico louca também Coisas que vejo dia a dia Coisas que vejo dia a dia Há uns a viverem bem e outros com agonia Acho que devia haver um pouco de harmonia É onde está a justiça, é onde está a justiça Isto não pode ser assim Isto não pode ser assim Tão aos cheios de preguiça, nada chega a ti nem a mim Uns a viver nos espinhos, outros vivem num jardim Esses grandes com milhões Esses grandes com milhões Só olhem para a sua mesa Só olhem para a sua mesa Não vejam que há milhões Mesmo a sofrer de pobreza Se eles perdessem tudo Iam mudar de certeza Só estão agoniados Só estão agoniados Para explorar Marte e a Lua Para explorar Marte e a Lua Não estão preocupados Com a minha vida e a Lua Ainda não querem ajudar Quem está dormindo na rua Vão ver se tem água lá Vão ver se tem água lá Oh vida no outro lado Oh vida no outro lado Mas há gentes que estão cá Há míngua mais que pecado Mal empregado o dinheiro Muitas vezes mal usado Tem que haver entendimento Tem que haver entendimento Para isto se resolver Para isto se resolver Parar com o sofrimento De quem está a sofrer Se somos todos iguais Tudo igual deve ser Muitas vezes mal usado Muitas vezes mal usado Muitas vezes mal usado Muitas vezes mal usado Não é você, é eu Você é grande E talvez algum dia Nós ambos podemos concordar Só quero estar só Eu não sinto que é certo Não deixe que o tempo apague As suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura de eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade, qualidade e profissionalismo